Good morning, Vietnam! Bom dia, meus amigos! Fabrício Chafransky falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E hoje é sexta-feira, pessoal, dia 12 de janeiro de 2024. É sexta, né? É sexta-feira. 12 de janeiro de 2024. Perla, 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 perla. Alexa, sextou com S de... S de saco cheio. Sempre, né, pessoal? Pra não perder o costume. Mas vamos lá, turma, vamos para o nosso vídeo de abertura de hoje, começando com aquela nossa tradicional olhadinha no gráfico diário. Repara, pessoal, muita gente tá falando que o índice agora vem buscar esse suporte aqui, olha, na região do 127.400, que é a primeira retração de fibra aqui, a retração de 38.2 deste movimento de alta, desse movimento expressivo de alta que nós tivemos aqui a partir do final de outubro. Só que, apesar de ele ter confirmado aqui o pivô de baixa, olha, então falhou o topo, rompeu o fundo anterior, confirmou aqui um pivô de baixa. Ontem já observei o seguinte, eu já vi que o dia não foi um dia assim tão decisivo na queda, não. Repare que aqui, olha, no candle do dia de ontem, no gráfico diário, a gente já vê mais da metade do tamanho desse candle em pavio na parte inferior, mostrando que já começou a acontecer uma rejeição ou uma defesa da queda nessa região aqui, olha. Então, eu não estou convicto, não, de que a gente vai ter uma queda desabalada e até pelo menos esse suporte é do 127.400. Na minha opinião, isso vai travar e vai acabar lateralizando e vai ficar brigando nessa região, tá certo? Então, hoje vai ser um dia interessante. Por quê? Porque hoje a gente vai ver se realmente esse pavio que nós vimos no dia de ontem é uma região de defesa, uma região aí onde o mercado vai ter dificuldades para continuar caindo, ou se foi apenas uma tentativa no dia de ontem de manter essa região e hoje acaba rompendo. Então, vai ser um dia aí bastante interessante hoje para a gente acompanhar. Passando aí para o gráfico de 60 minutos, para você que usa o meu indicador aí, o corredor italiano, para marcar suporte e resistência principal do dia, ou seja, o nosso famoso range de abertura, a gente precisa verificar o número mágico de hoje, que é nada mais, nada menos do que o valor é informado aqui pelo true range de 90 períodos, no gráfico de 60 minutos. Então, é a média de amplitude ou de tamanho do gráfico, dos candles de 60 minutos, no gráfico aí limpo, tá? Não tem nada aqui, tem só outro range, ó, gráfico de 60 minutos, true range de 90 períodos, ele vai nos dar aqui a média de amplitude que é o 492 e esse número vai lá para o corredor italiano, para marcar suporte e resistência principal do dia de hoje. Caindo aí para o gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, não esqueça de monitorar essas regiões, pessoal. Primeiro, máximas e mínimas do dia anterior. O índice enrosca muito nessas regiões, então, a máxima de ontem, 132,430 e a mínima, 130,950. Tivemos uma amplitude ontem de 1.480 pontos, o mercado andou bem, mas não deixe hoje de monitorar essas regiões. O fechamento de ontem foi no 131,730, a nossa famosa linha d'água que também costuma enroscar o índice e o mais importante de todos. Aqui, olha, o ajuste que está no 131,817. Lembrando, todos os comprados e vendidos de ontem, ou seja, que passaram, viraram de data e posicionados, hoje estão posicionados no preço de ajuste, que é o 131,817. Por isso, esse nível de preço acaba sendo um divisor de águas que você deve observar durante o dia. E eu gosto sempre de recomendar que você fique de olho no ajuste já no início do dia, logo após a abertura do mercado, caso o mercado abra próximo ao preço do ajuste. Você já vê o app do dia abrindo para cima dele, assim, olha, se afastando dele para cima, tá vendo? Com o preço trabalhando acima deles, aqui, olha, você tem uma expectativa de um primeiro movimento de alta no dia. Em contrapartida, se o preço abrir próximo do ajuste e você vier ver o app do dia abrindo para baixo, assim, olha, se afastando para baixo do ajuste e o preço trabalhando abaixo deles, assim, olha, você tem uma expectativa aí de um primeiro movimento de queda no dia. Não opere contra esse movimento. Legal? Não podemos deixar todos os dias de conferir o calendário econômico. Isso é de extrema importância para evitar que você esteja posicionado no momento aí de um indicador econômico importante ou algum evento do calendário importante que possa trazer muita volatilidade para o mercado ou que pode te causar problemas, tá? Então, no dia de hoje, a gente deve ficar atento aqui, olha, às 10h30 da manhã, quando nós temos o IPP lá dos Estados Unidos, que é o Índice de Preços do Produtor, que é o primo do IPC, que nós tivemos a sua divulgação ontem, que é o Índice de Preços do Consumidor. Então, hoje nós temos aí o segundo indicador, este, não tão importante quanto aquele de ontem, mas também pode trazer aí bastante entrada de volatilidade no mercado. Então, evite de estar posicionado nesse momento, hoje aí, às 10h30. E para você conferir o calendário econômico, eu recomendo ou sugiro que você venha até o meu site, dentistanabolsa.com.br, repetindo, dentistanabolsa.com.br, você vem aqui na página, olha, calendário econômico, você já vai encontrar a tabela já filtrada aí, de acordo com os eventos ou indicadores econômicos mais importantes do dia. E eu gostaria de deixar um convite para você aí, participe do meu grupo de estudos aqui, olha, no Connect do Profit. Você usa o Profit para operar? Legal. Você pode usar o Connect aí, que é uma ferramenta bastante interessante. Se o teu não estiver aparecendo, basta você clicar neste botãozinho aqui que tem uma bolinha de chat, você clica aqui e ele já aparece aqui do lado, tá? E nós temos aqui o nosso grupo de estudos, tá? Eu estou sempre tentando postar para vocês algumas leituras de mercado, a gente vai discutir aqui o mercado em tempo real, olha, eu sempre coloco aqui algumas análises, então, bacana aí, quem quiser participar, você encontra o link de acesso a esse grupo aqui, é gratuito, tá, pessoal? Você encontra o link de acesso a esse grupo na descrição de todos os meus vídeos, na descrição deste vídeo você encontra, basta você clicar ali naquele link, de preferência no computador, onde você tem o Profit instalado, que ele já traz você até o grupo aqui para que você possa estar participando. Lembrando sempre que você entrar em grupos meus, procurar conversar comigo no privado, procure sempre pelo selo de verificação, tá, pessoal? Tem muito golpista aí, malandro, fazendo passar por mim em redes sociais, então, procure sempre o selo de verificação aqui, dentro da Nelogica, é mais difícil, mas em redes sociais aí, isso acaba acontecendo bastante, inclusive no próprio Instagram, tá? Eu estou começando a trabalhar um pouquinho mais com o Instagram, você também encontra o link do meu Instagram na descrição do vídeo, procura sempre lá pelo selo de perfil verificado, para você saber que você está seguindo o meu perfil verdadeiro, que você está falando comigo mesmo. Legal, pessoal! E, para quem não viu, ontem eu já mostrei para vocês, mas para quem não viu, eu vou deixar de novo aí, para vocês verem que legal o vídeo com alguns momentos aí, do nosso curso presencial, que eu realizei na cidade de São Paulo agora, no mês de dezembro. A Zero Markets apoiou o meu evento lá, e acabou capturando algumas imagens lá, fez um pequeno videoclipe aí, veja que legal que ficou, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço! Até lá! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri